A Unicim, União das Entidades de Sinop, apresentou nesta manhã aqui no Aeroporto Municipal a empresa responsável pelo levantamento técnico das principais necessidades do Aeroporto Municipal. Depois disso, será feito um relatório que será encaminhado ao Poder Público Municipal de Sinop. Quais os principais levantamentos que essa empresa vai realizar aqui no Aeroporto? Toda a legislação que influencia na ampliação dos voos IFR, na parte de segurança, operações, na parte de administração, de tudo. Nós vamos fazer um levantamento completo de todos os setores do aeroporto. Todo aeroporto tem que cumprir várias regras em cima, perante a ANAC, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo e tudo mais. Nós fazemos um diagnóstico em cima de todas essas legislações e apontamos para a administração aeroportuária qual o caminho que ela deve seguir para o cumprimento de todas essas legislações. Existe um prazo para a entrega desse relatório técnico? Nós começamos o levantamento na quarta-feira. Então nós vamos levantar todos os documentos necessários. Foi pedido mais documentos via e-mail e tudo mais. Nós vamos começar a receber esse material e em Maringá, na semana que vem, nós vamos sentar e tratar todo esse material que nós vamos receber em cima da legislação aeroportuária, em cima da necessidade do aeroporto e propor as ações iniciais. Eu acredito que na semana que vem, mais tardar no final da semana que vem, nós conseguimos ter uma data de entrega para as entidades desse relatório. Nós nos deparamos que falta uma equipe técnica que possa estar nos orientando para estar fazendo a coisa correta em relação ao que realmente precisa e não precisa. Então nós percebemos que essa empresa também é uma empresa que tem permeabilidade nos órgãos federais, seja Brasília, Rio de Janeiro ou Manaus. Então assim, para que a gente possa acelerar esse processo. Então essa união das entidades, juntamente com o Poder Executivo, também com o Poder Legislativo, não podemos deixar de esquecer que os vereadores também estão nessa luta, é para que possamos estar realmente operacionando a nossa situação no nosso aeroporto. É uma junção entre todas as entidades, o próprio Poder Executivo, o Poder Legislativo, em pró de um bem maior, para a questão da devida regularização quanto à IFR, que é um sonho muito antigo, é uma demanda que nós estamos preocupados, e isso com certeza possibilitará uma operação também mais tranquila no aeroporto, fazendo a manutenção dos voos, o que é muito importante. Então é uma demanda já de muito tempo, essa gestão, assim como a gestão anterior, estavam preocupados, estamos trabalhando, e agora com o apoio das entidades e de todos os envolvidos, nós acreditamos que se somam as forças e o objetivo fica com certeza mais fácil da gente atingir, uma vez que há sim uma proatividade de todos. A Prefeita Municipal já nos determinou e já foi remanejado um recurso, que está disponível para aplicação no aeroporto, para investimento, no montante de 2 milhões de reais, então esse recurso já está disponível, estamos pleiteando recursos ainda junto ao Governo Federal, na SAC, então há aí um trabalho no sentido de captação de recursos federais, assim também como temos acompanhado e monitorado o projeto maior ainda, que é aquele que visa um investimento em todo o aeroporto. Então são várias as frentes, são muitas as ações que temos trabalhado para que consigamos contemplar esse investimento.